Quem vai estar apresentando é essa menina linda aqui, gente, ó. Juliette, a nova apresentadora, vai ter TVZ Temporada Juliette. Mistério desfeito. Juliette vai ser apresentadora do Multishow e vai se lançar cantora a partir de setembro. Tudo esclarecido no dia de hoje. Os cactos estão felizes. E as hashtags já estão subindo no Twitter. Tenho certeza que eu vou fazer com muito amor meu primeiro programa. Primeiro que é tudo novo. Segundo por ser um programa de música, coisa que eu amo muito. Coisas felizes, é disso que eu gosto, eu acho que eu estou no lugar certo e eu estou muito animada. Nós também estamos muito animados com essa empreitada.